Mês de setembro acontecem duas campanhas importantes, o setembro amarelo de prevenção ao suicídio, do qual a gente já falou aqui semana passada, agora a gente fala do setembro dourado de prevenção ao câncer infantil. Aqui com a gente a doutora Tânia Cardoso, coordenadora do projeto Alertar, que trabalha com a campanha. Por que setembro dourado? Eu acredito que seja porque é o momento da criança, o brilho da criança. Eu acredito que foi escolhido por essa referência do momento da criança e do adolescente ser de brilho. Quais são as ações do setembro dourado? O setembro dourado é uma chamada para a sociedade com relação ao diagnóstico precoce. A rede feminina aqui em Teresina está com várias ações para esse mês. Nós temos no dia 14, agora aqui no Lá de Maria, a oficina dourada com chefes de cozinha, com as crianças pacientes e com crianças saudáveis. Nesse mesmo dia, às 18 horas, nós vamos estar com panfletagem na Raul Lopes, embaixo da ponte estalhada, porque a qual vai estar dourada com alusão a nossa campanha. Durante todo o mês, né? Até o dia 25 de setembro. E no dia 23, nós teremos no auditório do Hospital São Marcos uma palestra para os estudantes de medicina, a importância do diagnóstico precoce no câncer infanto-juvenil. E o dia D da nossa campanha será dia 24, no Parque Poticabana, onde acontecerão os Jogos pela Vida, onde várias práticas esportivas vão estar sendo desenvolvidas nesse dia em alusão à nossa campanha. Qual a importância de campanhas como essa? Elas são realmente importantes, diminuem, as pessoas elas se atentam para a questão da prevenção do câncer? Sim, claro. Hoje nós podemos, segundo o INCA, 70% de câncer infanto-juvenil sendo diagnosticado precocemente tem esse índice de cura. Para 2016, 2017, o INCA informa que terão mais de 12 mil novos casos e que a região sudeste e nordeste terão os maiores números, são mais de 6 mil novos casos. Então, é importante que tenha essa chamada. Por quê? Porque o câncer, alguns tipos de câncer infanto-juvenil, eles são muito parecidos com doenças da infância, onde médicos e famílias se confundem com os sintomas. Então, há uma demora nesse diagnóstico. Por isso a importância dessa chamada pelas campanhas. Então, a responsabilidade grande nesses casos são dos pais? É. Com as pessoas que ficam mais próximas, pais, professores, que ficam mais tempo com as crianças. Criança parada é criança doente, a criança é ativa. Então, se a criança está quietinha, apresenta febre, passou mais de 3 dias, que seja levado ao especialista, no caso da criança, ou pediatra, porque só ele pode diagnosticar. Não medicar em casa, porque pode atrapalhar no diagnóstico. Então, é um olhar, né, para a criança e para esse adolescente, para que seja feito um diagnóstico precoce e tenha qualidade no tratamento. Onde não haja um tratamento muito agressivo e nem deixe sequelas. E a diferença do câncer infantil, infanto-juvenil, para o câncer adulto? A criança, ela sofre mais no sentido, porque há uma ruptura desse momento importante da vida dela, né? Ela sai de perto da família, sai da escola, tem que ser deslocada do lugar onde mora. Então, para a criança, isso é mais difícil dela aceitar. E o adulto, ele já tem uma compreensão maior, já compreende essa parte. Eu acredito que isso seja o diferencial no tratamento. Qual é o grande desafio relacionado a essa questão, o câncer infanto-juvenil? Principalmente de acordo com outras campanhas, as outras edições. É justamente enfatizar no diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ainda é o melhor remédio, né? A criança de hoje pode ser um adulto amanhã. Como a nossa mascote da campanha desse ano, que é a Luana, ela foi diagnosticada aos seis anos e hoje está com 22 anos, já terminando a faculdade, graças ao diagnóstico precoce. Como é que está o Lá de Maria hoje? O Lá de Maria está acolhendo, né? As crianças que vêm de fora, graças a Deus. Nunca nos faltou nada. Todos os projetos da instituição, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, estão funcionando, né? E o Lá de Maria é o albergue, né? Onde a gente acolhe essas crianças que não têm onde fazer o tratamento. Só para você ter ideia, antes do Lá de Maria, mais de 50% das famílias desistiu do tratamento, porque não tinham condição de curtear a estadia da família e da criança aqui em Teresina. Então, foi uma aquisição importantíssima da Rede Feminina de Combate ao Câncer para Teresina. Dona Tânia, eu queria que a senhora convocasse as pessoas a participarem do Setembro Dourado e também, pela sua experiência, deixasse uma mensagem para os adolescentes, para as crianças e também para os pais, principalmente para os pais. Para os pais e para os professores, aquelas pessoas que estão mais próximas, mais atenção com esse público, o futuro do Brasil, a criança e o adolescente. E a chamada, que todos fiquem de olho, não só no mês de setembro. O setembro é apenas uma chamada para que a gente tenha cuidado com nossas crianças. E, no dia 24, vamos lá participar na Poticabana, nós vamos estar distribuindo os folders informativos, vai ter esses jogos, vai ser uma tarde especial para a gente lá. Então, eu convido a todos para que esse dia nos ajude a fortalecer o Setembro Dourado aqui em Teresina.